E o badminton brasileiro foi eliminado na primeira fase dos jogos, mas tirou algumas lições do desempenho na Olimpíada. Veja na reportagem do enviado especial da TV Cultura Paris, Vladir Lemos. Casa Brasil, aqui tem cultura. O cariol Caígor Coelho entrou para a história do esporte brasileiro jogando badminton, que pode parecer leve. A primeira vista, 5 gramas pesa, Igor? Pesa 5 gramas, 5 gramas. Parece que não, mas é levezinha. Raquete leve, peteca muito leve, como disse Igor, mas quando o badminton começa, não é bem assim. Não é, é o esporte de raquete mais rápido do mundo, pode chegar a mais de 450 km por hora. Eu brinco que jogar é fácil, mas treinar é muito difícil. Foi em um projeto social que o carioca Igor Coelho começou a praticar o badminton. Aqui em Paris, representou o Brasil pela terceira vez em uma Olimpíada. Tinha como objetivo ir além da fase de grupos. Só não esperava que o caminho até lá fosse se revelar tão difícil. Eu caí num grupo da morte, onde tinha o número 5 do mundo, o Naraoka, um japonês. E também um coreano, que já foi muito bom, já foi top 20 mundial. Então sabia que era muito difícil, mas eu lutei bravamente, eu evoluí, eu cresci. Mas infelizmente não consegui sair da fase de grupos. Mas há outras conquistas que fazem Igor acreditar que esse esporte inglês tem futuro no Brasil. A vitória de Juliana Viana é uma delas. Foi a primeira brasileira a ganhar uma partida olímpica no badminton. Tem 19 anos, tem outros atletas também que da seleção. Eu estou feliz por ter contribuído na história do badminton brasileiro. A seguir...